Olá pessoal, tudo bem com vocês? É mais uma vez a vovó Aldete quer trazer hoje uma cuca de farofa com recheio de queijo. Como eu fiz essa cuca? Olhem só, na massa eu usei três xícaras de farinha de trigo, duas xícaras de açúcar, dois ovos, duas colheres de sopa de fermento em pó e três colheres de manteiga ou margarina, que eu usei margarina. E aí misturei todos esses ingredientes para fazer uma farofa, você pode misturar tudo com a mão mesmo, tá bom pessoal? Aí no recheio eu usei uma lata de leite condensado, duas xícaras de queijo, eu usei o queijinho branco, queijinho minas, usei duas xícaras de queijinho minas ralado, usei dois ovos e uma colher de margarina. Aí bati tudo esse recheio no liquidificador e coloquei depois no meio dessa farofa. Primeiro coloquei no fundo da forma uma camada dessa farofa, depois esse recheio que eu bati no liquidificador e por cima terminei com o final de toda a farofa, tá bom pessoal? Aí coloquei assar no forno por 20 minutinhos o forno pré-aquecido em 200 graus. Primeiro eu aqueci uns 10 minutinhos, daí coloquei a forma dessa cuca para assar em 200 graus por 20 minutinhos e está pronta a minha cuca de farofa com o recheio de queijo. Uma delícia e ainda fica uma cuca bem leve porque o queijo minas é um queijo mais leve, tá bom pessoal? Está pronta a receita.